Dói, dói, ver você com outro, dói, dói, tá me deixando louco, dói Perder um grande amor assim, por que você não volta? Não se aperta, e mano, volta! Seu beijo já não mata a minha sede, se foi deixou chorando o meu colchão Me pego aqui falando com as paredes, deixou vazio o meu coração Machuca demais, mais, mais, te amar faz sofrer Estou sem saída, entrei na bebida pra te esquecer Machuca demais, mais, mais, sofrendo eu estou Quem é que não chora quando encontra com outro seu ex-amor? Dói, dói, ver você com outro, dói, dói, tá me deixando louco, dói Perder um grande amor assim, por que você não volta? Dói, dói, ver você com outro, dói, dói, tá me deixando louco, dói Perder um grande amor assim, por que você não volta? Seu beijo já não mata a minha sede, se foi deixou chorando o meu colchão Me pego aqui falando com as paredes, deixou vazio o meu coração Machuca demais, mais, mais, te amar faz sofrer Estou sem saída, entrei na bebida pra te esquecer Machuca demais, mais, mais, sofrendo eu estou Quem é que não chora quando encontra com seu ex-amor? Dói, dói, ver você com outra, dói, dói, tá me deixando louca, dói Perder um grande amor assim, por que você não volta? Dói, dói, ver você com outra, dói, dói, tá me deixando louca, dói Perder um grande amor assim, por que você não volta? Dói, 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 ver você com outra, dói, dói, tá me deixando louca, dói Perder um grande amor assim, por que você não volta? Dói, dói, ver você com outra, dói, dói, tá me deixando louca, dói Perder um grande amor assim, por que você não volta? Perder um grande amor assim, por que você não volta?